Olá, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record Especial deste sábado. Me diz, que tal comprar um carro hoje e só terminar de pagá-la em 2022, daqui a seis anos? Com a queda nas vendas, a estratégia do comércio é essa, esticar os prazos de financiamento. E isso vale também para móveis e eletrodomésticos. Sim, mas é preciso ter cuidado para não assumir dívidas demais e depois não conseguir pagar. Quanto mais, melhor. Para a Valéria, essa é a máxima no parcelamento. A nova televisão foi comprada em 24 vezes. Se for para juntar, para pagar a vista, não tem. E todo mês, um pouquinho, a gente termina. Com a crise financeira, o comércio sentiu a queda nas vendas. A saída foi facilitar a negociação. Produtos vendidos em parcelas a perder de vista. A Joelma vai pagar 80 reais por mês na prestação do sofá, que custa mil reais. Serão 14 meses no crediário. Eu esperei terminar de quitar a geladeira para poder comprar o sofá. E quando eu quitar o sofá, vou comprar o meu sol. A luz no fim do túnel para o mercado automotivo tentar reverter a queda nas vendas é também o parcelamento prolongado. Esta concessionária de veículos esticou pela primeira vez o prazo de pagamento para até seis anos. Antes, o cliente tinha no máximo 60 meses para quitar a dívida. Agora, ele paga o carro em até 72 parcelas. Só como exemplo, para comprar um carro de 35 mil reais, o cliente dá uma entrada de 8 mil e 24 parcelas de 1.300 reais. Se a opção for pelo financiamento em 72 meses, a prestação cai para 630 reais. Quanto menor for a prestação, mais atrativo fica, até por esse momento que nós estamos vivendo. Então, por isso, a gente está com bastante sucesso nesse plano de 72 meses. Para este educador financeiro, vale o velho ditado, o barato pode sair caro. No caso do automóvel, a gente quer que você não passe de três anos. Em caso de bem de consumo, não deixe ultrapassar 12 meses, porque você vai pagar muitos juros.